É a lembrança de um feito paulista Que dá nome a uma escola vibrante Onde o mestre zeloso conquista Alma nobre e gentil do estudante Um ambiente de paz e amizade É cumprido o mais sacro dever Instruir para a pátria que há de ser A meca da luz e saber E a pergunta, o lápis e a pena Por que os usam tão cheios de orgulho Vão de ouvirmos dizer em Dracena Estudamos na nove de julho Viverá todo sempre gravado Dentro de nós esta etapa querida E esta escola pra nós tão amada Será fácil a guiar-nos da vida Nossos feitos terão o evento De elevar esta escola gentil Nós seremos tão só o instrumento Pra de glórias cobrir o Brasil E a pergunta, o lápis e a pena Por que os usam tão cheios de orgulho Vão de ouvirmos dizer em Dracena Estudamos na nove de julho E a pergunta, o lápis e a pena E aí 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 E aí